Olá Leão, bem-vindos às vossas mensagens intuitivas do Tarot. Tenham em mente que estas vão ser apenas mensagens gerais para o coletivo do vosso signo. Devem sempre levar as mensagens que façam sentido e que ressoem com as vossas presentes circunstâncias de vida. Se gostariam de ter uma consulta pessoal comigo, podem entrar em contato através do interesse de e-mail que eu deixo na caixa de descrição em baixo. Ora, Leão, a energia do Leão nas próximas semanas está muito aqui associada ao desejo, aos prazeres. Há um grande foco em materializar desejos intensos que têm estado de alguma forma a tomar conta de vós. Há aqui muitos Leões que estão a viver paixões intensas ou prestes a entrar nesse caminho. Eu penso que para alguns já estão, porque a energia do diabo já traz em si uma certa bagagem. Portanto, há Leões que estão profundamente vinculados energeticamente aqui com alguém, de uma maneira até que pode ser difícil para vocês afastarem-se mesmo quando querem, mesmo quando não está a ser bom. Portanto, há aqui alguns que estão também numa dinâmica mais tóxica, numa dinâmica mais perigosa para o vosso bem-estar, mesmo assim não conseguem fugir de... Alguns estão aqui também muito apegados ainda a situações com ex, ou relações tabus, relações que de alguma forma envolvem infidelidade, ou que não deveriam estar a acontecer, ou que acontecem por trás do pano. Outros Leões estão simplesmente... É como se a vossa energia estivesse a ser de alguma forma assaltada por estes desejos que são mais intensos que o normal e que, portanto, também vos fazem ter comportamentos e mover-se numa linha de ação de formas pouco habituais para o conhecimento que vocês têm de vocês próprios quando estão em paz ou no vosso equilíbrio. Portanto, as paixões que estão a ser vividas no geral por Os Leões nas próximas semanas têm uma grande intensidade. Não são para todos necessariamente, esta energia não é necessariamente negativa, depende da vossa situação, mas é algo que, por ser tão intenso e por vos consumir tanto, pode estar a tomar um espaço dentro de vós que vos subjuga de alguma forma, que vos faz sentir submisso, escravo desses prazeres. Portanto, é como se vocês tivessem que, de alguma forma, render-se ao momento onde estão, àquilo que sentem, porque resistir neste momento parece que não vos traz... a vossa força não é maior do que esta situação representa. Portanto, resistir irá trazer mais dor ou mais sofrimento ou mais força também ao próprio desejo, policiarem, se proibirem de viver certas coisas, também irá aumentar a magnitude, mais uma vez, desses desejos. Portanto, os Leões estão aqui numa situação um pouco complexa, porque alguns não querem ceder, seja isto uma questão amorosa, sexual, ou até em termos de hábitos. Alguns estão a tentar combater os vossos hábitos, os vossos maus hábitos, as vossas dependências estão aqui também muito em jogo, mas a tentação, porque o Arcano do Diabo fala muito de tentações, para cair ou para ter alguma recaída, poderá acabar por falar mais alto. Eu sinto que os Leões nas próximas semanas precisam de ir constantemente respirando fundo, ou respirarem fundo, ir ao fundo, sim, tentar entender com mais profundidade o que é que se passa aqui com vocês. Porque se tiverem só a analisar estas situações, que vos criam alguma obsessão só ao nível da superfície, será mais difícil, mais penoso compreenderem, porque podem de alguma forma julgarem-se a si próprios como fracos, como inferiores, e portanto há que também lutar contra a percepção negativa que toda esta energia pode trazer sobre vocês próprios, sobretudo em termos de vocês se sentirem fracos, ok? Seja qual for a recaída, ou o comportamento, ou envolverem-se numa situação que não deviam, é importante que não olhem para isso como um atributo do vosso caráter ser fraco, porque há aqui muitos Leões que têm esta questão. Agora, para outros, nas próximas semanas, sobretudo Leões que estão aqui envolvidos com alguém do signo Fogo, ou com características do elemento Fogo, portanto, pessoas de Carneiro, Ares, Leão também, outros Leões, e Sagitário. Há aqui muita química entre o Leão e esta figura em específico. Há aqui um elemento quase inegável, portanto, eu sinto que há aqui Leões que estão a tentar mesmo fugir de alguma maneira desta pessoa, ou da influência e do poder que esta pessoa consegue ter sobre vós. Há aqui Leões que querem fazer algum tipo de abordagem a esta pessoa, mas não sabem como fazer e têm receio, estão com demasiado medo da rejeição ou da pessoa não sentir o mesmo. Há aqui Leões que não sabem como fazer entender esta pessoa que o que sentem vai para lá só do físico, embora seja uma componente muito forte. Eu digo isto porque eu sinto que há aqui Leões que podem estar a ser acusados de só terem interesses mais superficiais em relação a alguém. Que vocês sabem que não é verdade, mas é como se não conseguissem mais uma vez ir ao fundo de vocês e mostrar à outra pessoa que não, que é mais que isso. Pode ser mais uma vez por não quererem mostrar parte fraca. Nas próximas semanas há um ponto na vossa vida que é representativo de um calcanhar daqueles. Esse calcanhar daqueles vai ser muito ativado, seja qual for aquilo a que vocês não conseguem resistir. Terá muita força nas próximas semanas. Portanto, é importante que se preparem de alguma maneira para isso. para alguns há outros casos aqui que há Leões que sentem que alguém os controla e sufoca e domina. Há aqui uma presença feminina muito forte que pode ser sufocante, asfixiante para alguns. Sobretudo Leões que dependem de alguma forma, financeiramente ou através do trabalho também. é como se vocês tivessem que aceitar de alguma maneira o controle que alguém exerce sobre vocês por questões financeiras ou por questões de trabalho e é como se vocês tivessem atormentados e a sofrer com isto à procura de um caminho de saída para se libertarem do controle e da influência que alguém tem sobre vocês. Alguém pode estar sim a querer de alguma forma manipular-vos através desse poder portanto jogos de poder também é uma dinâmica muito presente aqui de submissão e domínio. Para alguns Leões pode ser uma figura materna também muito controladora que está aqui como uma personagem de peso ou alguém que não tem interesse que vocês se libertem do que vos enfraquece precisamente. É como se esta pessoa quisesse que vocês continuassem de alguma forma a alimentar comportamentos ou hábitos tóxicos porque sabe que assim é mais fácil manter-vos sobre controle. Portanto, atenção a essas dinâmicas de controle sobretudo que vos asfixiam mas não no sentido há aqui dois casos há Leões que é a questão da paixão e como isso é avassaladora essa força avassaladora mas para outros é uma situação diferente é uma situação mesmo de alguém vos querer controlar e dominar através desses pontos fracos e dessas é como se esta pessoa estivesse à procura mesmo do sítio certo onde infiltrar de alguma forma o seu veneno para vos enfraquecer portanto tenham atenção a isso espero que tenham ótimas semanas espero que tenham uma páscoa muito feliz e até breve e até breve a próxima a próxima a próxima Abertura